Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu louço, eu sou o Canho Nobre e vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso. Sim, rapaz, dentre as diversas coisas que nós fãs amamos na franquia Mortal Kombat, cara, uma das mais clássicas e mais memoráveis, sem dúvida, são as arenas que o jogo tem ali, desde o primeiro Mortal Kombat até o mais recente, que eles vão criando novos aí ao longo do tempo e tal, e que ficam marcados na nossa memória, entendeu? Então, no vídeo de hoje, meus amigos, eu vou trazer aqui pra vocês algumas arenas, no caso 6, que eu separei aqui especificamente pra gente poder comentar, que eu adoraria que voltassem aí no próximo jogo da franquia Mortal Kombat, seja Mortal Kombat 12 ou qualquer outra coisa que eles forem fazer aí. Então, se você já tá curioso, deixa seu likezinho, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meus amigos, começando aqui com cenários bem clássicos, esse primeiro aqui então, rapaz, eu acho que ele mora no coração de muita gente, inclusive no meu, vamos lá, deixa eu trocar minha tela, que é o nosso querido The Pit. Vocês lembram desse cenário clássicaço aqui, cara, que começou lá no Mortal Kombat 1, a gente tinha aquele cenário da ponte, que a gente podia dar um socão no cara, ele cair lá nos espetos e tal, e nos espetos tinha a cabecinha lá dos produtores, da galera que fazia o jogo e tudo, era muito da hora, e esse cenário ele foi evoluindo conforme o tempo foi passando. Esse aqui especificamente que eu tô mostrando pra vocês é o do Mortal Kombat X que eles trouxeram. Infelizmente, nós não tivemos uma versão dele para o Mortal Kombat 11, a galera até sentiu muita falta, inclusive eu, dele aparecer ali, sacou? Mas eu acho que ele é um cenário sim, que é a cara do MK, e eu gostaria demais de ver ele retornando aí, totalmente repaginado pra um novo jogo da franquia, e também com a opção da gente dar um socão no cara, ele cair lá nos espetos e tudo mais, e sei lá que tipo de animação eles podem fazer, né, mano? Eles podem trocar o negócio ali, não simplesmente colocar os espetos, ou então colocar realmente, sim, esses espetinhos lá e tal, mas fazer o negócio de uma forma mais visceral, vamos dizer assim, como eles costumam fazer nos jogos mais novos da franquia Mortal Kombat. Olha só o Mortal Kombat 11, cara, como é que o negócio ficou ainda mais grotesco comparado ao Mortal Kombat X. Então, cara, esse é um cenário que eu desejo demais que retorne aí em um próximo jogo da franquia. Então vamos lá pro segundo cenário aqui, meus amigos, que eu preciso comentar com vocês, que é a nossa querida The Church. Sim, galera, esse cenário aqui, quando ele apareceu no Mortal Kombat 3, eu fiquei embasbacado assim de tipo, que coisa mais linda, velho. E eles estão fazendo esse cenário aqui no Mortal Kombat Trilogy Remake, a gente já trouxe até pra vocês aqui em um vídeo recente no canal e tudo. E o que mais me chama atenção nesse cenário, além de ser dentro de uma igreja, né, que, pô, muito louco isso daqui, o mix de coisa que eles fizeram, sabe? É a disposição de cores, porque a gente tem um branco característico ali por conta do piso, das paredes e tudo mais, que dá um contraste muito legal com o laranja, com o vermelho, com o amarelo que tem ali nos vidros, nas tochas, nas velas que estão aqui na frente também. Então, assim, é um cenário muito bonito e imaginem só o que a Netherrealm poderia fazer com esse cenário, mano, num jogo mais novo aí, alguma coisa do gênero, com a tecnologia que eles têm agora pra poder desenvolver os jogos e tudo. Como é que ficaria esse negócio aqui, cara? Eu acho que seria um dos cenários mais bonitos que eles iriam fazer aí dentre todos, entendeu? Vários do que a gente queria que voltassem, eles colocaram no Mortal Kombat 11, né, que é o Deadpool lá, pra gente jogar o cara no ácido, trouxeram o Soul Chamber também, que é um cenário muito clássico, muito foda, mas faltaram alguns e eu acho que o The Church é um que a galera sente muita falta, sim. Então, vamos lá pro próximo, meus amigos, que é nada mais, nada menos do que essa arena aqui do Mortal Kombat 3 também, onde nós temos o Shao Kahn sentado aqui no fundo, esse demonhão aqui atrás dele e tal. Só que uma das coisas que eu mais gosto nesse cenário aqui, e eu acho que vocês podem concordar comigo nesse ponto, depois vocês deixam aí embaixo nos comentários, é esse dragão metálico aqui no chão, cara, porque me remete ao filme do Mortal Kombat de 1995. Vocês lembram que quando o Liu Kang vai lutar com o Shang Tsung no final do filme, tem um dragão ali no chão e tal, e sobem os espetos? Depois que eles sobem lá pra cima, eles começam a discutir lá, o Shang Tsung se transforma no irmão do Liu Kang e tudo mais. Então, esse cenário aqui, cara, sempre que eu olho pra ele, eu lembro do primeiro filme de Mortal Kombat, e eu acho que seria muito da hora pra gente ver uma versão totalmente repaginada dele também, chegando num novo jogo da franquia aí, esse dragãozão metálico aqui no chão, com essas chamas aqui, ó, prestes a entrar na arena, eu acho que seria muito louco se eles trouxessem esse negócio totalmente refeito, com essa tecnologia mais nova que eles têm agora pra poder desenvolver os seus jogos, entendeu? Então, assim, quero muito ver. E aí o próximo aqui, meus amigos, que eu separei pra poder trazer nesse vídeo pra vocês, é o Scorpion's Lair. Mas, assim, não necessariamente por ser um cenário do Scorpion, tá? Apesar de ser o meu personagem favorito da franquia Mortal Kombat, você sabe muito bem, mas é porque eu senti falta de um cenário, assim, pra gente poder jogar, né, os contras ali, né, no modo arcade, no modo online e tudo mais. Um cenário em Netherrealm, mano, um cenário no inferno mesmo, assim, com lavas, caveiras, fogo pra tudo que é lado e tudo assim. Eu senti falta de um cenário nesse estilo, do jeito que tá aqui, assim, no Mortal Kombat 11, sabe? Então, eu acho que seria muito, muito legal se eles pegassem um cenário desse aqui, remetendo a Netherrealm, sabe? Dessa forma como está aqui e trazer no novo jogo deles também. Ou então eles poderiam até mesmo extrapolar as ideias, né, meus amigos? Em vez de fazer essa lava aqui com esses pilares cheios de caveira, eles podem até trazer esses pilares cheios de caveira e tudo mais, mas colocar no cenário de fundo, no backgroundzão ali mesmo e tal, alguns outros elementos ali do inferno pra gente poder ter aquele sentimento de tipo Caraca, velho, lugar ruim mesmo. Colocar, quem sabe, até mesmo Shinnok no fundo, alguma coisa do gênero assim, fazendo uma referência ao personagem, não sei se ele vai estar no próximo jogo ou não. O próprio Quan Chi também, eu acho que seria muito da hora, mano. Tem um espaço pra criatividade muito legal pra eles poderem trazer esses cenários. É só a gente ver os clássicos que eles trouxeram no Mortal Kombat 11, totalmente repaginados aí, que ficaram realmente muito da horas. E aí, meus amigos, vamos pro próximo cenário aqui? Esse daqui, cara, eu acho que ele mora no meu coração e no coração de muita gente também, que é o nosso querido The Subway. Sim, aquele metrô famosaço do Mortal Kombat 3, cara, que tinha um stage fatality, que tem, na verdade, né? Você dá um socão no cara, ele cai aqui atrás, o trem passa por cima. Então, assim, é uma parada muito, muito clássica. Sem falar a música que eles fizeram pra esse cenário também, cada cenário tem sua música específica, até esqueci de mencionar isso daqui. E cada uma delas gruda na memória igual chiclete, mano, porque não tem base. As músicas clássicas do MK, a grande maioria, pelo menos pra mim, na minha humilde opinião, são muito fodas e elas realmente pregam assim na nossa mente, sabe? E o do The Subway não é diferente. E uma outra coisa que eu queria até ressaltar aqui com relação aos cenários, que eu gostaria que eles trouxessem de volta, é a transição de cenários que a gente tinha no Mortal Kombat 3. Porque vocês se lembram que aqui no The Subway, quando a gente dava um socão no cara, durante a luta mesmo, ele jogava o cara pra cima, ele estourava o chão e saia num outro cenário, na parte de cima do Subway. Então, isso é uma coisa que eu gostaria demais que eles trouxessem também, mano. Imagina, eles fazendo isso com os gráficos repaginados, entendeu? Não precisava ser necessariamente um socão, eles poderiam empregar uma ideia, tipo eles fizeram no Injustice, por exemplo, entendeu? Chega lá no cantão do cenário, você dá uma porrada forte no cara, aí rola aquela animação com a transição de cenário, entendeu? Seria muito louco se eles fizessem isso no Mortal Kombat também, e eu queria muito The Subway de volta, cara. E aí, meus amigos, o último que eu quero trazer aqui pra vocês, mas não menos importante, esse aqui eu tenho certeza que muita gente ama de paixão, cara. É o cenário The Portal. Sim, cara, esse cenário clássico lá do Mortal Kombat 2, se eu não me engano, né? Onde a gente encontra esses feiticeiros aí com essas roupas roxas flutuando e tal, a gente tem o portalzão lá no fundo, esse chão de pedra se formando pra gente poder entrar no portal. Eu acho esse daqui muito da hora, porque ele dá realmente uma sensação de profundidade maior do que outros cenários dão pra gente, por conta justamente dessa perspectiva que a gente tem. Porque nós temos aqui esses dois feiticeiros roxos aqui na frente, a gente tem esses dois um pouco mais afastados aqui no fundo, e a gente tem esses pisos de pedra aqui também, diminuindo a cada vez que vai entrando mais lá pro fundo do cenário, que realmente passa pra nós essa sensação de profundidade. Então eu acho isso uma coisa muito foda, entendeu, nessa arena aqui, e eu gostaria demais que eles trouxessem ela totalmente refeita no próximo jogo de Mortal Kombat, seja ele Mortal Kombat 12 ou algum outro título que eles queiram dar. E assim, mano, a questão dos cenários, eu acho que eles não precisam necessariamente atrelar os cenários que estarão no jogo à história que eles irão contar pra gente, porque eles fizeram isso no Mortal Kombat 11, né? Muitas das arenas que a gente passa ali, muitos dos lugares, na verdade, eles transformaram em cenários jogáveis dentro do game, entendeu? Mas eu acho que eles não precisam fazer isso com todos os cenários, entendeu? Eles poderiam simplesmente fazer alguns ali pra poder entregar pra nós mesmos com um conteúdo bônus, entendeu? Só pra poder agradar os fãs da franquia mesmo. Então, eu torço demais pra que eles tragam muitos desses cenários de volta. Esses aqui, cara, são apenas alguns. Tem outros que eu poderia trazer pra vocês também que eu gostaria demais. Inclusive, se vocês gostaram desse vídeo, mano, comenta aqui embaixo se vocês curtiram. Quem sabe a gente não traz uma parte 2 aí de arenas que deveriam voltar, sim, no próximo jogo de Mortal Kombat. Agora eu quero saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acharam aqui dessa seleção de arenas que eu gostaria que voltasse no Mortal Kombat no próximo jogo aí e qual a opinião de vocês, cara? Vocês concordam comigo? Vocês gostariam de ver essas arenas? Comentem aqui embaixo outras arenas também que vocês gostariam que retornasse. Quem sabe a gente não faz essa parte 2 aí que eu comentei, né? Eu vou adorar a opinião de cada um de vocês, vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo aí. Até mais e fuemos, meus amigos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho